OPERANDO DEUS 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 Pois não tem barreira pra meu Deus Jeová Operando Deus quem impedirá? Aquele serviço quem impedirá? Aquele projeto quem impedirá? O teu carro novo quem impedirá? A tua casa nova quem impedirá? A tua resposta quem impedirá? A tua vitória quem impedirá? Ninguém, 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 ninguém impedirá Pode adorar, pode glorificar Ninguém, 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 ninguém impedirá Pode adorar, pode glorificar Ninguém, 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 ninguém impedirá Pode adorar, pode glorificar Ninguém, 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 ninguém impedirá O meu Deus é grande, vai te abençoar Ninguém, 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 ninguém impedirá Aquele serviço quem impedirá Aquele projeto quem impedirá O teu carro novo quem impedirá A tua casa nova quem impedirá A tua resposta quem impedirá A tua vitória quem impedirá A tua vitória quem impedirá Ninguém, 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 ninguém impedirá Quem impedirá, quem impedirá Ninguém, 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 ninguém impedirá Pode adorar, pode glorificar Ninguém, 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 ninguém impedirá Pode adorar, pode glorificar Ninguém, 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 ninguém impedirá O meu Deus é grande, vai te abençoar Ninguém, ninguém, ninguém impedirá Operando Deus quem impedirá Operando Deus quem impedirá